Uma semana de estudo, no primeiro dia de venda, eu fiz mil reais. O primeiro dia. E assim, minha esposa até mandou um beijo pra ela, a Juliana. Viu, Juliana? Boa sã. Mandou um beijo pra nega velha. Ela falando, isso não dá certo e não sei o quê. Eu falei, calma que vai dar certo. E assim, é o que você estava falando. Muito é a mente, cara. A gente tem que ter a mente forte. Você tem que ser um cara centrado e saber o que você quer. Só pra você ter noção da minha rotina aqui. Eu venho... Eu estou aqui em Araguari, né? Então, é 780 quilômetros na minha cidade. Já faz um mês que eu estou fora de casa. Eu acordo 5h30 da manhã. Aí eu levanto, faço publicação 5h30 da manhã. Vou pra Indianapolis, que é onde a Leis Induratex. Você deve saber onde é. Lá não pega internet. Eu fico até 7h30 da noite, praticamente, sem internet. Aí eu chego aqui em casa, eu tenho que tomar banho, eu tenho que... Porque, às vezes, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que lavar roupa, porque eu estou sozinho, né? Tenho que fazer as coisas. E eu consigo fazer. Eu consigo fazer. É o que eu consigo. Fazer publicação duas vezes por dia. Eu não consigo antes. Mais que isso. Mas é o que eu consigo fazer. Às vezes, as pessoas não conseguem atingir o resultado porque não faz. A pessoa fala, ah, não dá tempo. Ah, não posso. Ah, estou certo. Quanto que está o seu total hoje? Então, por causa dessas percalcezinhas, eu estou com 2, 2,500 e alguma coisa. Segura. 2,500. Mas, assim, no primeiro mês, eu fiz 2,000 no primeiro mês. Entendi. O mês que eu fiquei lá, que eu consegui fazer as coisas certinho, bati 2,000. É, agora você volta para casa. Eu fiz 500 sinais agora. É. Vai voltar para casa, vai melhorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.